Rafael Vanuti já adotou Goiás como cidade do coração e comemorou mais um aniversário ao lado de muitos amigos. Vanuti, meu amor! 4.0, agora tem uma máquina potente, né? Obrigada pelo convite pra estar com você aqui essa noite, obrigado por todos os momentos que a gente já desfrutou junto, que viam muitos outros. Super beijo que eu te desejo saúde, alegria, sucesso e muita sabedoria, viu? Todos amamos você. Alô, meu irmãozinho Rafael Vanuti, ó, tô passando aqui pra agradecer por tudo que você faz pela nossa música, por tudo que você é, pela sua amizade, que Deus abençoe muito você e obrigado pelo convite, a sua festa maravilhosa e espero que você tenha gostado aí das modas que nós fizemos hoje, ó. Beijão, tamo junto, mal, te amo. Vanuti tem uma longa história em Goiás. Aqui trabalhou com cantores como Leonardo. E Cristiano Araújo. Ao falar sobre Goiânia, ele se emociona. Cada vez que eu entro num avião partindo pra Goiânia, parece que eu tô indo pro Rio de Janeiro, que é onde eu nasci. Assim, as pessoas que eu criei aqui, as amizades que eu criei aqui, o quanto eu sou feliz profissionalmente aqui, o quanto eu sou reconhecido profissionalmente, o quanto eu tenho glórias aqui em Goiânia, isso me deixa muito feliz, me faz querer voltar pra casa, sabe? É muito especial, assim, eu amo Goiânia. Rafael nasceu em uma família de artistas e se acostumou muito cedo com os holofotes. Na Record, foi vencedor do reality show Além do Peso. E por falar em peso... Além do Peso? É, eu já fui. Preciso ganhar outro Além do Peso, né? Eu já ganhei dois reality shows, um é Além do Peso, preciso ganhar outro. Mas tamo aí, né? A vida da Goiânia também é boa demais. É, né? Como é que não come? Você gosta do piqui? A única coisa que eu não gosto de Goiânia é o piqui. Como assim, a festa? É, gosto de tudo em Goiânia, menos o piqui. Pamonha. Pamonha eu gosto. Gueroba. Crango com arroz. Tudo, sim. Agora eu vou deixar pra você, o espaço pra você falar com seus amigos que já fizeram homenagem pra você essa noite, deixaram mensagens, agora a vez é a sua mensagem. Pra cá, pros seus amigos e pra Goiás, né? É, eu sou muito grato a Goiás, sou muito grato a Goiânia, sou muito grato a tudo que eu vivo aqui, a todas as pessoas que me acolheram aqui, todos os artistas, todos os escritórios, tudo que eu já vivi aqui com o Leandro, com o Cristiano e agora o que eu tô vivendo com o Felipe Araújo. sou muito grato, sou muito grato a essa terra, sou muito grato a essa cidade, sou muito grato às pessoas daqui e eu costumo dizer que eu sou um carioca-oiano. é um carioca-oiano. Aplausos